Bem-vindo ao curso teológico da Fatav. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre pneumatologia. Vamos à frente, você já vai entender o que é. O termo pneumatologia, ele deriva-se de duas palavras gregas, que somando as duas, constituem-se nesse maravilhoso termo. Pneuma que significa espírito, vento, ar e logia que significa ciência, estudo. Sendo assim, pneumatologia significa a ciência que estuda sobre o Espírito Santo. Ou nós usamos o termo doutrina do Espírito Santo. Essa doutrina é fantástica. Você vai aprender coisas sobre o Espírito Santo que vai te deixar maravilhado, porque o Espírito Santo é Deus, vivendo dentro do ser humano, que nasceu de novo da água e do Espírito, ou seja, já foi regenerado. Conhecendo o Espírito Santo. Existem várias ideias que não compactuam com o pensamento bíblico acerca da pessoa do Espírito Santo. Alguns pregam que o Espírito Santo é uma energia. Outros estudam e ensinam que o Espírito Santo é uma força ativa fazendo alguma coisa. Porém, a Bíblia nos ensina que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é uma pessoa que tem sentimentos, pensamentos, ideias. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é, como Jesus disse, o nosso ajudador. Ele é o consolador. Quem é o Espírito Santo? Ele é o paracleto, alguém que vem exatamente para nos ajudar. E nesta aula, nesse tópico, nós vamos estudar um pouco mais sobre a pessoa do Espírito Santo. O que é ser um paracleto? Vamos à luz da Bíblia Sagrada e nós vamos entender um pouco mais acerca disso. Jesus disse em João capítulo 15 e o verso 26. Quando vier o Consolador, que eu vos enviarei o Espírito da verdade, que do Pai procede, esse dará testemunho de mim. Então, o Espírito Santo, ele dá testemunho de Jesus. Uma força? Logicamente, não pode testemunhar sobre ninguém. O vocábulo grego paracleto, ele tem sido traduzido e interpretado como consolador, conselheiro, acompanhe comigo, advogado, ajudador. Tem sido interpretado como um termo cheio de qualidades que mostram para nós quem é o Espírito Santo. Jesus falou sobre o Consolador. Lembra do capítulo 14 e o verso 16 do Evangelho escrito por João? Jesus disse, Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. De quem Jesus está falando aqui? Não é de um anjo, não é de uma força. Jesus está falando exatamente acerca da pessoa do Espírito Santo. Vamos mais à frente ver um pouco mais desse termo Consolador. Consolador é o mesmo que conselheiro. O Espírito veio da parte de Deus a fim de nos aconselhar. Olha o que diz o Evangelho de Jesus ainda, escrito por João, no capítulo 14 e o verso de número 26. E esse vos ensinará e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito vem para nos aconselhar agindo na nossa memória. Mas vamos à terceira definição ou terceira característica do Espírito Santo se manifestando como paracleto. Olha o que diz o capítulo 8 e o verso 26 da carta do apóstolo Paulo escrito aos romanos. Olha o que Paulo diz. Paulo está falando do Espírito Santo que decide nos ajudar. Ele ora por nós, ele nos defende, ele nos apoia. O Espírito Santo, ele é muito mais do que estão pregando. Alguns estão pregando simplesmente que o Espírito é a terceira pessoa da trindade e por aí para. O Espírito é muito mais que isso. O Espírito, ele é muito mais do que simplesmente uma pessoa que você pensa ser comum. Não é uma pessoa comum, é uma pessoa espiritual que foi enviado por Deus para habitar dentro de nós. Operações históricas do Espírito Santo entre os homens. Nós vemos na Bíblia o Espírito Santo agindo já desde o princípio da criação. Ao longo de toda a Bíblia Sagrada, você vai perceber várias atuações do Espírito Santo. Porque ele sempre esteve agindo e trabalhando no meio da humanidade. Vejamos na Bíblia Sagrada a atuação do Espírito logo no capítulo 1 e o verso 2 do livro do Gênesis. Gênesis já significa princípio, início. E diz o capítulo 1 e o verso 2 do livro do Gênesis. E a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ele está agindo para construir esse lindo planeta que você vive. Você vai perceber bíblicamente que o Espírito já estava lá, agindo, trabalhando. Vamos observando mais na Bíblia Sagrada outras atuações do Espírito. Por exemplo, durante a vida terrena de Jesus, o Espírito também sempre esteve agindo. Basta você ler o capítulo 3 e os versos 21, 22 e o 23 do Evangelho escrito por Lucas. Você vai perceber o Espírito Santo agindo na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Percebemos o Espírito Santo agindo não somente na vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o Espírito ainda age na vida dos apóstolos, na vida dos pregadores, no início da igreja. Atos capítulo 6, a Bíblia mostra que o Espírito estava na vida dos diáconos da igreja. Capítulo 4 do Evangelho escrito por Mateus diz a Bíblia que Jesus foi conduzido ao deserto não por direção própria. Ele foi conduzido ao deserto pela direção do Espírito. Então é o Espírito agindo, é o Espírito trabalhando, é o Espírito movendo, é o Espírito fazendo as coisas. Você vai perceber as ações do Espírito desde o Gênesis até o Apocalipse. Basta ler em Apocalipse, nos capítulos 2 e 3, você vai ver repetidas vezes a expressão que diz Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então o mesmo Espírito que aparece no Gênesis capítulo 1 e o verso 2, agindo no início de todas as coisas, ele aparece no Apocalipse, no capítulo de número 1, capítulo 2 e até o capítulo 22 do Apocalipse, você vai perceber as ações do Espírito. É lógico que estamos em um curso básico e não tenho tempo de detalhar cada atuação do Espírito na história da humanidade e no meio dos homens. Mas vamos à frente porque temos muitas coisas ainda para essa aula de hoje. Gente, eu fico maravilhado quando falo do Espírito Santo. Primeiro porque ele habita dentro de mim, eu falo com ele, eu ouço ele, ele é a razão de tudo. E todos os dias eu glorifico ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é Jesus morando dentro de nós. Jesus é o Espírito Santo em nós. O Espírito Santo é Deus. E vamos falar um pouco sobre a personalidade do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Tem mente, vontade, tem sentimentos. Eu disse no início sobre isso, que o Espírito Santo é uma pessoa. É por isso que o apóstolo Paulo, ele escreveu dizendo, para não entristecer o Espírito Santo. Já imaginou você entristecendo a pessoa que mais te ama? Porque ninguém te ama tanto quanto o Espírito Santo. Ele te ama tanto que ele não se colocou ao seu lado. Ele não se colocou por cima de você ou abaixo de você. Não. O Espírito Santo, ele entrou dentro de você. E em você, ele fez morada. É por isso que a Bíblia diz que nós somos templos de Deus. E você tem que se lembrar que o Espírito Santo, ele habita em nós. Vamos observar pelo menos três atributos que revelam a personalidade do Espírito Santo. O primeiro atributo é o intelecto. O intelecto faz com que o Espírito Santo fale, pense, raciocine e determine. O Espírito Santo faz essas coisas. Ele fala, já falou muito comigo. Ele pensa, eu já recebi ideias oriundas dos pensamentos do Espírito. Ele raciocina e ele determina as coisas. E você pode acompanhar aí na tela o texto de Romanos 8 e o verso 27. Também, a primeira carta do apóstolo Paulo, escrito aos Coríntios, capítulo 2 e os versos 11 e o 16. O Espírito Santo também tem vontade. O Espírito Santo não é um ser que não tem a sua vontade. Ele tem vontade. E a vontade do Espírito é conhecida somente através da palavra de Deus. O Espírito Santo tem a vontade manifesta, revelada, através das Escrituras Sagradas. Nós podemos perceber textos bíblicos que mostram que ele faz o que quer, quando precisa e como deseja, pela capacidade do seu conhecimento. A carta aos Hebreus, capítulo 2 e o verso 4, nós podemos perceber isso. O Espírito Santo tem sentimento, ele tem afeição, sensibilidade, ele geme, ele chora, ele intercede. Esses atributos revelam a personalidade do Espírito. E Paulo fala sobre os sentimentos do Espírito, Tanto no capítulo 8 de Romanos, nos versos 26 e 27, fala sobre sentimento. E a carta aos Efésios, capítulo 4 e o verso 30. Vamos à frente. Tem muito mais sobre o Espírito Santo. Vamos aos atributos da deidade do Espírito Santo. Pastor, por que deidade? Porque o Espírito Santo é Deus. E como Deus, ele tem três atributos. Três, entre vários atributos que o Espírito tem. Mas temos três que encontramos no Espírito Santo. Três atributos. Que você não vai encontrar em nenhum homem. Pastor, nem Adão, que era perfeito, não. E em Jesus, o segundo Adão, quando andava aqui na terra? Aqui na terra, Jesus também não tinha os três atributos. Basta você lembrar que Jesus disse que todo poder me foi dado. Ou seja, ele recebeu. Se ele recebeu, é porque então ele não tinha dele mesmo. Quando ele estava aqui como homem. Porque Jesus veio à terra como homem. E viveu como homem. Lembra quando perguntaram para Jesus Acerca das coisas futuras. E Jesus disse que isso Pertencia ao Pai Decidi resolver. Como o caso Quando a Bíblia diz Que Tiago e João Através da sua mãe A mãe de Tiago e João pediu Para que os dois nos sentassem à direita E outro à esquerda. Jesus mostrou as suas limitações Aqui na terra. Aqui na terra. Agora Jesus Glorificado Ele tem os três atributos. Esses três atributos que eu vou citar aqui Os homens não têm Os anjos não têm Arcanjo Querubim Serafim Mas o Espírito Santo tem Deus tem Quais são os atributos? Primeiro A onipotência Todo o poder Eu vou repetir Todo o poder Quem tem onipotência É capaz de fazer o que quer Quem tem onipotência É capaz de tudo Quem tem onipotência É capaz de fazer Tudo aquilo que o homem Pensa em fazer e não pode Sonha em fazer e não pode Quer fazer e não pode Deseja fazer e não pode Tudo Todo o poder Você vai encontrar Na pessoa do Espírito Santo Ele tem todo o poder Mas o Espírito não é só O todo poderoso Ou o onipotente O Espírito também É onisciente A palavra onisciência Vem de duas palavras latinas Que significa Tudo e ciência Somando Juntando essas duas palavras Ela vai dar Tudo com ciência O que significa isso? É alguém que sabe tudo Tudo Pastor O senhor quer dizer Que até as coisas Que os cientistas Vão estudarem Vão pesquisarem O Espírito já sabe Exatamente O Espírito sabe De todas as coisas Se esse planeta Durar Mais mil anos Tudo que for Ensinado daqui a mil anos A mil anos O Espírito já sabe hoje O Espírito sabe De todas as coisas Por exemplo Nós não sabemos O que era ensinado aqui Em detalhes E nos pormenores Há 20 séculos atrás Há 10 séculos atrás Mas o Espírito sabe O Espírito sabe De todas as coisas Relacionadas A terra E relacionada ao céu Tudo Ele é Onisciente Onisciente Nunca se esqueça disso Mas o Espírito Santo Ele não tem Somente o atributo Da onisciência Ele tem O atributo Da onipresença Ele não está Limitado ao tempo E ao espaço Ele entra Aonde quer Ele penetra Aonde quer Ele tem A liberdade De entrar Nas partes Aonde o ser humano Menos imagina O Espírito Santo Ele tem A onipresença Ele penetra Todos os espaços Ele vai Aonde ele quer Não existe limites Não existe pedágios Não existe paredes Não existe barreiras Não existe contenções Não existe O Espírito penetra Não é à toa Que ele passou As barreiras Da sua pele Dos seus tecidos Dos seus músculos E ele Ele penetrou Dentro de você Ele entrou Dentro de você Ele entrou No mais profundo Que você possa imaginar O Espírito Santo Ele tem Três atributos Que homem nenhum tem Anjo nenhum tem Nenhum réptil Nenhum mamífero Tem esses atributos Louve a Deus Louve ao Espírito Porque ele é Onipotente Ele é Onisciente Ele é Onipresente E ele está Aqui agora E ele está Aí aonde você está Não existe barreiras E nem limites De espaços Para que o Espírito Possa agir O Espírito Santo No Antigo Testamento No Antigo Testamento Ou seja Na antiga aliança Que Deus fez Com a humanidade Porque a nova aliança Foi feita Na cruz do Calvário Nós vamos tratar Um pouco Dessas alianças Quando nós Estivemos falando De Cristologia Porque as duas alianças Elas estão Entrecicadas Na pessoa Do Senhor Jesus Cristo No Antigo Testamento Você vai perceber O Espírito Santo Nas profecias Na vida dos profetas Não somente Na vida dos profetas Você vai perceber Ele Agindo Nas monarquias Na vida dos reis Que eram ungidos Pelo Espírito Você vai perceber O Espírito Também nos símbolos Que eu vou citar Daqui a pouco O Espírito Santo Na vida dos profetas Você vai perceber No texto Do capítulo 2 E o verso 28 O profeta Joel Ele fala Da efusão Do Espírito Santo E de como O Espírito Estaria agindo E trabalhando Na vida das pessoas Você vai perceber Outros textos Bíblicos Em Isaías Em Zacarias Todos eles falando Acerca do Espírito Santo Você também vai perceber O Espírito Santo Agindo E manifesto No Antigo Testamento Através dos símbolos Pastor, quais os símbolos? A chuva O óleo O orvalho O vento O fogo O rio Isaías falou Sobre isso No capítulo 44 E o verso 3 Isaías Falando Sobre o Espírito Santo Ele usou Símbolos E você vai perceber Também O Espírito Santo Agindo Na prefiguração Do poder Manifesto Na vida dos homens No Antigo Testamento Vejamos isso Juízes Capítulo 6 Você vai encontrar O Espírito Agindo Na vida de Gideão Preparando ele Para governar E também Para magistratura No povo No meio do povo Judeu Você vai perceber Nitidamente As ações Do Espírito Na vida desse homem Você também vai perceber O Espírito Agindo na vida de Sansão De onde vinha aquela força Aquele dinamismo Aquela coragem De lutar De guerrear E como que ele conseguia Vencer mil homens Carregar o portão Da cidade Juntar raposas Para incendiar A seara dos filisteus Como que ele conseguia Matar leões Sem usar nenhuma arma Só tem uma resposta O Espírito Santo Ele agia Na vida de Sansão Preparando ele E capacitando ele Para essa coisa Magnífica E fantástica Você vai perceber O Espírito Agindo Na vida de Bezalel Para quê? Para inventar As coisas Para criar As coisas Para fazer As artes Que estariam Ornamentando E embelezando O tabernáculo Que Deus revelou A Moisés Que era para ser construído Quando Moisés Ele estava no monte Deus Deu a Moisés O desenho Do que era o tabernáculo A planta Do que era o tabernáculo Deus passou Para Moisés Mas para isso Moisés Precisaria De homens Para executar A tarefa E no livro do Êxodo Capítulo 31 Versos 1 ao 6 Você vai encontrar Moisés Trabalhando para o tabernáculo Trazendo as ideias E Bezalel Executando Moisés recebe a planta Mas esse Bezalel É quem faz a coisa acontecer Você vai perceber O Espírito Agindo Na vida de Josué Que substituiu Moisés Você vai perceber O Espírito Agindo Na vida de Saúl No capítulo 10 Do primeiro livro Do profeta Samuel O Espírito Vem sobre Saúl Preparando Saúl Para exercer O governo Você vai perceber O Espírito Agindo Na vida de Davi No capítulo 16 E o verso 13 Do primeiro livro Do profeta Samuel O Espírito Age na vida dele Capacitando ele Para exercer A monarquia Governando O povo de Israel E estabelecer-se A linhagem real Porque em Davi Nós temos A linhagem real E você vai perceber Que o último rei Nessa linhagem Na antiga aliança É o rei da transição Jesus Que vem Da linhagem real De Davi Então vamos à frente Porque eu quero mostrar O Espírito Santo Agindo No Novo Testamento É muito forte O que ele começou A fazer No Novo Testamento Na vida de Jesus Na vida dos apóstolos E chegou até nós Porque o Espírito Santo Está nos usando Se ele ainda não está usando você Creia Porque ele vai Te usar Também O Espírito Santo No Novo Testamento Poxa, como é gostoso Falar desse tema É o Espírito Santo Agindo Na nova aliança Na aliança Que Jesus fez Conosco Na cruz do Calvário Aliança Feita No seu sangue A partir desta aliança O Espírito Veio Habitar em nós E o Espírito Começou a nos usar No Novo Testamento Você vai encontrar Vários homens Sendo usados Pelo Espírito Começando já Pelo próprio Jesus Porque as suas ações Eram feitas Pelo Espírito E não só as atitudes De Jesus Vamos retroceder Um pouco mais Antes de Jesus Ter Vindo ao mundo De ele ter nascido Basta lembrar Que o pai Biológico De Jesus É o Espírito Santo Essa ideia De que Jesus Não tem pai Não faz sentido Jesus teve um pai Biológico José foi o pai Que o criou Mas o pai Que gerou Jesus Foi o Espírito Porque o Espírito Veio Na vida de Maria E gerou Jesus Dentro de Maria Jesus Já foi gerado Pelo Espírito Porque Jesus Ele é o precursor Da geração Das pessoas Nascidas Geradas Pelo Espírito O de Jesus Se deu literal Nós Fomos gerados Pelo Espírito Através da fé E você vai perceber O Espírito Usando Os apóstolos A vida de Pedro A vida de João A vida de Tiago A vida de Tadeu O Espírito Usando no Novo Testamento A vida de Barnabé Você vai ver O Espírito Santo Trabalhando Na vida Dos apóstolos Ao longo De todo o Novo Testamento Se formos citar Textos bíblicos Aqui Meu Deus Nós vamos Terminar esse curso Só citando Textos bíblicos Mas pegue alguns Atos capítulo 1 E o verso 5 Na verdade Alguns estudiosos Eles sugerem Que o nome Do livro Atos dos Apóstolos Ele não deveria Nem chamar Atos dos Apóstolos Deveria ser chamado Atos do Espírito Santo Que lindo Imagine na Bíblia Você Abrir o texto No livro de Atos Dos Espíritos Santos Atos do Espírito Santo Vamos lá Atos do Espírito Santo Imagine o pregador Chega na igreja Ou o pastor Meus irmãos Vamos fazer a leitura Oficial do culto hoje Ou vamos ler Um texto bíblico Todos vocês Abram a sua Bíblia No livro de Atos Dos Atos do Espírito Santo Imagine que lindo Atos do Espírito Santo Então o Espírito Sempre agiu Agiu na vida Dos Ministros da igreja Quando você vê Os ministérios Citados por Paulo Em Efésios Capítulo 4 Verso 11 Todos aqueles ministérios Eles têm uma origem Eles foram dados E são dados Ainda hoje Pelo Espírito Santo E o Espírito Que agiu Na vida dos homens Do Novo Testamento Ele continua agindo Até hoje Quantos homens de Deus Você percebe Na história Usados pelo Espírito Como é lindo Hoje Quando você Sintoniza o rádio E você encontra Alguém Usado pelo Espírito Pregando a palavra Como é lindo Quando você Recebe na sua casa A visita De alguém Enviado pelo Espírito Talvez você não estava Esperando aquela pessoa Mas quando ela Chega na sua casa Você percebe Que ela veio Na unção E na direção Do Espírito Ainda hoje Olha quantos homens Nós temos Pregando Nos canais De televisão Homens Usados pelo Espírito Ganhando almas Olha quantos homens Nós temos Evangelizando As ruas As praças As comunidades Pastor O que é isso? É o Espírito Que agiu No Antigo Testamento Age no Novo Testamento Pastor Por que age No Novo Testamento? O Novo Testamento Não termina Com o Apocalipse? Não, não termina ali Ali termina O Canão Que sela Os 27 livros Do Novo Testamento Encerrando O Canão Bíblico Mas a Nova Aliança O Novo Testamento É esse que nós vivemos hoje Então o Espírito Age no Novo Testamento Ele age nessa aliança Ele age em nós E o desejo Do meu coração E o desejo Do coração De Deus Primeiramente É que você Permita Dê a liberdade Para que o Espírito Possa Trabalhar na sua vida Nos dias atuais O Espírito Continua trabalhando Ele está me usando agora Para compartilhar com vocês As verdades Do Evangelho As verdades Acerca dele mesmo Deus te abençoe Vamos mais a frente Porque essa aula de hoje Promete muito E acompanha aí Na sua apostila Nós já falamos Das ações do Espírito No Novo Testamento Do Espírito Santo Como pessoa Já estamos familiarizados Porque no início da aula Eu falei sobre isso E quem está acompanhando Na apostila Então basta você lembrar E o tempo que nós temos Logicamente Não é possível Para comentarmos Essa apostila inteira Então o videoaula Ele é uma visão Panorâmica Daquilo que nós Estamos estudando Mas vamos agora Aos nomes dados Ao Espírito Santo Aos nomes Que são dados Ao Espírito Santo Espírito de Deus Você vai encontrar isso Em Mateus capítulo 3 E o verso 11 Ou Gênesis capítulo 1 E o verso 2 Consolador João capítulo 14 Verso 16 Espírito de Cristo Capítulo 8 Verso 9 Da carta do apóstolo Paulo Escrito aos Romanos Espírito Santo Primeiro João A epístola Primeira epístola do apóstolo João Capítulo 2 E o verso 28 Espírito da verdade Evangelho de Jesus Escrito por João Capítulo 14 Verso 17 O Espírito da graça Hebreus capítulo 10 E o verso 29 Nós vamos daqui a pouquinho No próximo tópico Aos símbolos Do Espírito Santo Você sabe que a Bíblia É um livro Que sempre trabalhou Com símbolos E esses símbolos Você vai encontrar Símbolos que Identificam a Deus Símbolos que Identificam a Jesus E símbolos que Identificam o Espírito Santo Por exemplo O símbolo que Identifica a Deus Sempre é o símbolo Escuro Pastor Você está falando De uma cor Não Escuro Você vai lembrar Que quando Deus Chamou Moisés No monte Aonde Deus estava Era escuro E Por que escuro? Porque quando o homem Chega diante de Deus Ele não pode ver Mais nada Ele tem que perder A noção De espaço De tempo De ambiente E ele tem que esquecer Até de quem ele é Mas ele lembrar Somente quem Deus é E você vai lembrar Que aonde Deus escolheu Como lugar Santo dos santos Santo Santíssimo No tabernáculo O lugar também era escuro É um símbolo Jesus Você vai encontrar Vários símbolos Sobre Jesus Por exemplo Dos símbolos de Jesus Usado por João O Cordeiro Jesus é o Cordeiro de Deus Que tira O Pecado do mundo Quem é Jesus? Jesus Também é fogo Jesus Ele é Água Jesus É o anjo Do Senhor Jesus Tem vários símbolos Na Bíblia Que identificam Jesus E o Espírito Santo Também não é diferente Vários símbolos Eu vou citar alguns Espírito Santo É fogo João falou Que ele viria Para batizar Com Espírito Santo E fogo Jesus vinha Para batizar Com Espírito Santo E com fogo No dia do Pentecoste Eles viram fogo No capítulo 2 Verso 3 De Atos dos Apóstolos O Espírito Santo É água Que refresca Sacia Limpa É água Que higieniza Ele é água Água é um símbolo Do Espírito Santo Você vai perceber isso Que Jesus disse Que ele é A água da vida O Espírito é água Você vai perceber Outro símbolo Do Espírito Santo Que é o vento O vento Semelhante O que houve Em Ezequiel 37 O vento Que assoprou No vale de ossos secos Trazendo vida Lembra de Atos capítulo 2 O som Também parecia um vento O Espírito O vento Também é um dos símbolos Do Espírito O Espírito também Tem como símbolo O selo Aquilo que está selado Fechado Aquilo que garante O direito de posse Você De possessão Está selado Tem dono Está selado Está seguro Está selado Precisa ter cuidado Com isso O Espírito Santo Também tem um outro símbolo Que é O azeite O azeite que cura O azeite que alimenta O azeite que ilumina O azeite que lubrifica É o Espírito Santo Ele também é azeite O Espírito Santo Também é identificado Como a pomba Lembra quando Jesus Estava sendo batizado O Espírito desceu Na forma Corpórea Como a pomba A pomba Também é um dos símbolos Do Espírito Santo Pela sua Simplicidade Pelo seu estilo Tranquilo de ser A pomba também é Um dos símbolos Do Espírito Santo Mas vamos falar agora No próximo tópico Sobre o Espírito Santo E a obra Da evangelização Basta lembrar Que Atos capítulo 1 E o verso 8 Jesus disse Que o Espírito Ele nos faria Testemunhar Nos daria poder Para testemunhar Poder para evangelizar Para pregar o evangelho Jamais você vai conseguir Pregar o evangelho Sem poder Jamais você vai conseguir Desenvolver A sua missão De ganhar as almas De anunciar Cristo Sem o poder Do Espírito Santo O Espírito Santo Ele age Como? Na pregação do evangelho Ele dá a estratégia Ele vem dando os recursos Espirituais O Espírito Santo É indispensável Para quem deseja Pregar o evangelho Porque o Espírito É quem Prepara os corações O Espírito É quem Convence as pessoas O Espírito É quem Inspira o pregador O Espírito É quem Dá ousadia Para o pregador O Espírito É quem Age Dentro do pregador Motivando ele A evangelizar Portanto Se você deseja Evangelizar uma região Uma pessoa Um local Ore Fala Espírito Me ajude a evangelizar Espírito Me dá a estratégia Mostre Por onde eu devo começar Mostre Quais são as palavras Que eu devo falar O Espírito Santo O Espírito Santo É quem vai nos preparar Para evangelizar Para anunciar As boas novas de Jesus Ninguém é melhor do que o Espírito Para nos ajudar A falar de Jesus Pastor, por que ninguém? Nem um anjo? Não Nem um arcanjo? Não Nem um querubim? Não Porque quem gerou Jesus Lembra que eu disse Foi o Espírito Santo Se o Espírito Gerou Jesus Ele conhece Jesus Melhor Do que Qualquer uma outra Pessoa Então o Espírito Santo Ele conhece De Jesus Tudo Que você Não conhece Não pensou Não imaginou Então é uma hora De evangelizar Convide Alguém Que sabe Tudo Sobre a pessoa De quem você vai falar Vamos falar No próximo ponto Sobre o batismo Com o Espírito Santo Batismo com o Espírito Santo Primeiramente É uma promessa Você vai observar Essa promessa Em Atos capítulo 1 E o verso 5 Que foi Uma das últimas Ministrações Do Senhor Jesus Antes dele Retornar Para os céus Atos capítulo 1 E o verso 8 Jesus continua falando Sobre o mesmo assunto Pode acompanhar Capítulo de número 2 E o verso 28 Do livro Do profeta Joel Você vai perceber O profeta Falando também Acerca Da promessa Do Espírito Santo A promessa Do batismo Do Espírito Santo A promessa Da manifestação Do Espírito Do derramamento Do Espírito E você vai ver O cumprimento Desta promessa Em Atos dos Apóstolos No capítulo De número 2 Agora há pouco Quase eu falei Atos do Espírito Santo Porque dá uma vontade Mesmo de falar Na verdade Quem fez as coisas Foi o Espírito Santo Mas através Dos apóstolos E a promessa Foi feita E a promessa É cumprida Pastor A promessa Se cumpre E quais são Os efeitos Desta promessa O que acontece Com alguém Que é cheio Do Espírito Santo Como que é O batismo Com o Espírito Santo Porque nós temos Algumas formas De batismo Nós No Brasil E na igreja Assembleia de Deus Igreja Batista E algumas outras Igrejas históricas Também igrejas Pentecostais Por exemplo A Deus e Amor O Brasil para Cristo Tem o batismo Por imersão O que é isso? A pessoa é mergulhada Na água Ela é mergulhada E Quando ela é mergulhada Ela está morrendo Em Cristo E quando Ela é tirada Da água Novamente Ela está vivendo Em Cristo Vivendo para Cristo É isso que simboliza Esse gesto Do batismo E quando o assunto É batismo Com o Espírito Santo É uma piscina Cheia do Espírito Santo É um rio Do Espírito Santo É um mar É uma praia Não Isso acontece No mundo espiritual Você é Imergido Por Deus No Espírito Santo Pastor Como que explica isso? Isso não é explicado Simplesmente Isso é vivido Você abre o coração E pela fé Você é batizado Com o Espírito Santo E esse batismo E esse batismo Se dá exatamente No momento que você Crê em Jesus Recebe Jesus Você é batizado No Espírito Santo Recebendo Jesus E as manifestações E as manifestações Desse batismo Algumas vezes São posteriores Em outras ocasiões Não Já no momento Que a pessoa É batizada Em águas Ela já é batizada Com o Espírito Santo E já sai de lá Manifestando As evidências Desse batismo Vamos olhar Vamos olhar Algumas evidências E os efeitos Que o batismo Com o Espírito Santo Gera Um dos efeitos É Falar em novas línguas Não é falar Inglês Francês Japonês São línguas Que o Espírito Santo Gera dentro de você E essas línguas São chamadas De mistérios Porque essas línguas Não são entendidas Pelos homens Essas línguas São entendidas Por Deus São as línguas Dos segredos O Espírito Santo Também te dá Poder para pregar Veja como Pedro prega Depois De ele ter sido Batizado Como Espírito Santo Em Atos capítulo 2 Você vai perceber No verso 16 a seguir Pedro falando Pedro comunicando O Espírito Santo Também nos dá Ousadia Uma vez batizado Com o Espírito Santo Essa timidez Essa vergonha De falar de Jesus De anunciar o Evangelho Ela perde o espaço E a ousadia vem Atos capítulo 4 E o verso 31 Diz Que quando o Espírito Veio Eles passaram A anunciar Com ousadia Mas o batismo O Espírito Santo Também gera o fruto Que está em Gálatas 5 E o verso 22 Que é um fruto Que tem nove componentes Semelhante Uma pocã Uma mexerica Uma cana São nove componentes Que formam Um único fruto O fruto do Espírito Mais a frente Nós vamos falar Sobre os dons Do Espírito Prepara Porque isso é Maravilhoso Os dons Do Espírito A palavra Dom Vem do grego Charisma Ou carisma Como nós gostamos De pronunciar E dom É um donativo De caráter Imaterial Dado de graça Que é o dom É um presente Que Deus te dá Gratuitamente E no novo testamento Nós temos vários dons Vamos dar Só uma olhada Porque não temos Como aprofundar Pastor Uma hora de aula Dá pra falar Sobre os dons Uma hora Não dá pra falar Quase nada Sobre os dons Porque Isso é Tão profundo Tão magnífico Que nós Gastaríamos um curso Para cada dom Mas na Bíblia Nós temos Vários dons Vamos observar O que a Bíblia fala Acerca desses dons A primeira carta Do apóstolo Paulo aos Coríntios Capítulo 12 E o verso 28 E a uns Pôs Deus Na igreja Primeiramente Apóstolo Em segundo lugar Profetas Em terceiro Doutores Depois Milagres Depois Dons de curar Socorros Governos Variedades De línguas E vamos ver Na Bíblia Sagrada Paulo falando Um pouco mais Sobre os dons Você vai perceber Paulo falando Sobre o dom Da palavra Da sabedoria Esse dom Ele não se trata De nenhum resultado humano De esforço É um dom Então o dom É algo que Deus dá É uma palavra revelada É uma palavra de sabedoria Que vem de Deus E quem tem esse dom Ministra De uma maneira Fantástica Que chega a assustar as pessoas Dom Da palavra Da ciência Que é Propícia Que propicia As pessoas Uma visão Além Da esfera Material Deixa eu repetir Esse dom Ele dá As pessoas Uma visão Acerca da palavra Que vai além Do material É um conhecimento Profundo de Deus Uma inteligência E um entendimento Profundo Das coisas divinas Depois você vê O dom de fé Pastor Como eu entendo O que é o dom de fé Não é aquela fé Que eu digo Eu creio em Deus Não Essa é A fé De Hebreus Capítulo 11 Que fez os homens Realizar Coisas fantásticas Derrubar muralhas Vencer gigantes Apagar a força do fogo Entrar em cova de leões Isto é O dom de fé É a fé como um dom Porque existe a fé natural Que é aquela fé Eu creio em Deus Creio em alguma coisa A fé Salvívica Que é aquela fé Que você Crê em Jesus Como seu Senhor O seu Salvador Obedece a sua palavra E essa fé Que te conduz A salvação E a fé como um dom Que é aquela fé Que gera milagres Faz as coisas Sobrenaturais Acontecer Os dons de curar Lembra que Jesus disse E porão as mãos Sobre os enfermos E eles serão curados Então esse dom É o dom para curar Não só As enfermidades Visíveis Mas também As doenças da alma Para curar As angústias Os traumas Deus quer usar Pessoas E como Deus Quer usar Ele está dando Esses dons Colocando à disposição Da igreja E eu creio Que você Vai receber Muitos dons De Deus Dom De operação De maravilha Pastor O que é maravilha? É aquilo que Contraria As leis naturais Dom de maravilha Jesus andou Sobre as águas Você vai observar Que Pedro Fazia milagres Através da sombra Tem ainda O dom De profecia Quem é o profeta? É alguém que recebe Uma palavra Da parte de Deus E transmite Para os homens Você vai encontrar O dom Do discernimento Dos espíritos Você quer saber Se o espírito É de Deus Ou se não É de Deus O dom De línguas Também ainda Tem o dom Da interpretação Das línguas São dons Magníficos Que o espírito Tem para conceder A igreja Bom Nós acabamos De concluir Mais Uma aula Do curso Básico Da Fatave E eu espero Que você tenha Aprendido E que essa aula Tenha Aguçado O seu desejo De conhecer mais Sobre o Espírito Santo De ser usado Pelo Espírito Santo Deus continue Te abençoando Você pode me acompanhar Nas redes sociais No Facebook Você pode me acompanhar No Youtube Tem o canal Aí Canal Avivamento Pleno E você também Pode estar visitando A igreja Que pastoreio Que é Assembleia de Deus Avivamento Pleno Deus continue Te abençoando Abundantemente Fica Na Paz Do Senhor O família Nos filmes Fica Tchau 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 Obrigado.